Ok, ok, veja agora, hein? Sheila Melo é obrigada a fazer terapia por causa ainda do fim do casamento. E a Sheila Carvalho, a morena, o que ela estaria fazendo? Ela tá bem casada. Você vai saber agora aqui no TV Fama, ao vivo. Aconteceu em São Paulo um encontro nostálgico. Sheila Carvalho e Sheila Melo juntas, dançando, em um palco. O TV Fama conversou com elas pra saber desse momento. Ah, reviver é bom demais, né? Quando estamos juntas, sempre vem fofoquinhas, bate-papo. Ah, reviver é bom demais, né? Ah, reviver é bom demais. Se o dia mais downs Ah, reviver é bom demais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto